Saíram da Copa do Brasil, não falei com você, mano? Saíram feios ainda. E o Leandro lá falando que queria ter uma reunião, não sei o que, com os líderes, os presidentes organizados. Vai, desce agora, Gordinho. E a torcida do Corinthians, hein? Bem peso lá, hein? Oi, hein? É, eu tenho um colega meu lá que ele é da Gaviões, tá ligado? Sim, irmão. É? Não, mano. Pensei que era, mano. Foi uma festona, velho. Eles fecharam uma quadra. O Palmeiras também, hein? Cheio de nego procurando ingresso, mano. Cheio de nego procurando ingresso. Acho que se fosse o Monubi ia lotar, hein, mano? Não, tô falando aqui no Japão, caralho. Ah, é? Aqui? É. O que que tem aqui no Japão? Os caras da Gaviões daqui. O que que tem? Fecharam uma quadra inteira, mano. Vê as fotos de um carinha lá. Não, e o que que você ia falar do Leandro aí? Ah, então. Ele falou assim, é. Tem um maluco aí, eu não lembro o nome do maluco São Paulino. Porque ele falou que se trombar, vai catar. Catar? Falou. Não lembro o nome. Leão? Não, eu não lembro. E ele falou assim, irmão. O maluco lá não tem nem ideia mais. Se eu trombar ele, eu vou sair catando. E eu já, pro resto, doendo. Gordo, dão. Não é o... É o... Não é de rama, não, né? Não sei, irmão. É.